E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta aqui com o Far Cry 5. Obrigado mais uma vez aos que vêm acompanhando a série. Fico feliz que muitos estejam curtindo o conteúdo aqui no canal. No fim do vídeo anterior, a gente pousou o nosso helicóptero por aqui, mais ou menos. Porém, como eu tive que sair do jogo e depois abrir de novo, o helicóptero deve ter sumido, tá ligado? Então, o que eu vou fazer por aqui, galera? Vamos pular. Vamos pular, usar um pouquinho aqui o Wingsuit. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Ajuda demais o canal, galera. Demais, demais, demais mesmo. Não se esqueçam de conferir as minhas lives no Mixer. Mixer.com.brksedu E, mano, deixa eu descer por aqui e aí a gente vê o que faz, tá ligado? Eu vou continuar tentando progredir na história aqui do game. Que eu tô curtindo bastante, tá ligado? Eu acho que o grande destaque do game é a exploração. O mundo que foi construído pra ele é magnífico. Mas ele tá muito divertido, realmente. Muito, 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 muito da hora. Cuidado pra não bater no pauzão aqui no tronco imenso, né? E, beleza. Ok. Descemos. Otário. Pouco trouxa, mano. O que dá pra descobrir aqui? Pecador. É o que dizia o carro. Tá, beleza. Otário. Ah, era pra saquear? Foi mal, véi. Ok. Era pra saquear e eu destruí, mano. Peraí. Deixa eu ver o que tem nessa placa aqui. Opa, cais. Estacionamento. Será que tem algo no casebre? Ah. Arcade. Tô de boa. Espólios. Tá. Beleza, mano. Na real, eu queria o nosso helicóptero pra gente poder se locomover. Trouxa. Tá vivo ainda, mano? Como assim, véi? Quem viu a gente? Meu Deus! O que que tá... Ah, você tá me tocando, mano? O que é isso, mano? Dá minha pele aqui. Ok. Caramba, ô. Epa. Putz, só furou o pneu, véi. Ok. Beleza. Vai. Caramba, mano. Caramba, mano. Mas que porcaria, lixo, véi. Cê é louco, mano? Aê. Cê é louco, mano? Mas foi difícil, hein? Oh, não para de ter gente aqui, véi. Que carro da hora. Por que ele tá dirigindo no meio do mato? Alguém me explica qual que foi a intenção do cara ali, mas ok. Opa, região de peixes. Tem um casebre ali. E... Eu precisava fazer explosivo. A gente conhecia isso aqui já? Essa região havia sido descoberta já? Spolios. Cartão de beisebol que é colecionável. Ali nada. Beleza, mano. Peraí, peraí. Aê, seus lixos trouxas. Tá, eu acho importante eu encontrar logo um veículo aéreo e focar, mano. Para de me atacar os bichos. Não para, mano. Não para de vir bicho. Não para de vir inimigo. Que isso, véi. Não... Não tô achando isso justo, não. Vamos abrir... Vamos ver quantos pontos de vantagem. Cinco ainda só. Tá, no mapa. Falta muita coisa pra gente explorar. Eu já nem sei o que fazer, véi. Não sei pra onde vamos. Fazer... Que missão, cara. Essa missão eu acho interessante, véi. Vamos lá? Do avião. Eu já deixei ela pra... Cadê? Qual que é? Bom, eu marquei ela já, né? Ok. Vamos dar um jeito de chegar lá. O que eu acho legal nesse game é que assim... Fazer missão é... É animal. Mas a jornada pra fazer a missão é animal também, né? Que lugar bonito aqui, véi. Spolios, ok. Subir por aqui. Aparentemente, é um bom caminho. Beleza. Nossa, muito bonito aqui, cara. Muito bonito, mano. Quem que tá falando por aqui? Inacreditável. Inacreditável. Temos um refúgio. Ah, você é amigo. Foi mal, cara. Quase que eu te ataquei. Peço perdão pelo vacilo. Nada demais aqui, então tô de boa. É, eu preciso subir, véi. Pô, eu queria muito um heliponto por aqui, mano. Pegar o nosso helicóptero desaparecido desde o vídeo anterior. Ninguém mandou eu sair do game pra fazer backup do meu save, né? Ninguém mandou ser trouxa. Faço backup porque, mano, se der ruim mesmo, eu perder de vez a gravação, eu quero poder gravar de novo, tá ligado, o vídeo? Pô, podia dar pra usar o wingsuit aqui, hein? Aê. Pô, assim a gente... A gente vai mais longe, mais rápido. É bom. Opa, tem uma estrutura aqui. É temporada de caça, agentes. Só capturem, não matem. Usem as balas de bênção. Balas de bênção. Grupo de captura está chegando. Vivo, uma bala de bênção já basta. O que vai rolar, véi? Aqui... Usem as balas de bênção. É pra derrubar. Aqui vai ter mais um... Eu vou ser raptado de novo, véi. Que nem no vídeo anterior. Vamos te pegar. Meu Deus, galera. Eu não sabia que eu ia ser capturado de novo, véi. Vamos deixar a gente doidão mais uma vez? Por que isso, jogo? Por quê? Poxa... Mas vamos aí, né? Purificação. Purificá-lo, ei? Purgar o nosso patinado. Nós devemos expor o nosso pecado. Nós devemos desviar. Pois somente assim poderemos nos erguer à luz de Deus e cruzar o seu portão ou ao Éder. Esse aí, não. Ele não tá ali. Aspiração, mano. A loucura. Tá voando a purificação, já? Não, Joseph. Você precisa amá-los, John. Não deixe seus pecados impedirem isso. Traga ele. Apesar de tudo o que fez, a salvação ainda está ao seu alcance. Não está aqui por acidente ou acaso. Você está aqui pela graça de Deus. Você recebeu uma dádiva. Agora, resta observar se você escolherá aceitá-la ou rejeitá-la. este aqui chegará à expiação. Ou os portões do Éder se fecharão para você, John. Sim, Joseph. Você confessará. Todos os seus pecados, não importa o quão insignificantes ou quão pequenos eles sejam, eu os arrancarei de você. Aí veremos se merece a expiação. Oh, insanidade, cara. Que parada é essa, velho? Novamente, se puderem comentar a interpretação de vocês a respeito dos fatos, eu... eu aprecio. Se a gente só... Se a gente confessar logo, vai ficar tudo bem, né? Não. Só vai piorar. Por quê? Confissão sem dor não é confissão. Vocês vão honrar seus pecados e então vesti-los na pele antes do John arrancá-los de vocês. É lindo. Edenetes de merda. Nem mostrarás piedade. Que isso, velho? Não. Não quero pegar fogo, não, velho. Calma aí. Dá pra observar alguma coisa aqui. Pegar informação, né? Ah! 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 Kit médico. Meu Deus, velho. Morre, cara. Aí, finalmente, velho. Não, eu quero... Eu quero ressuscitar. Aí! Caraca, mano. Isso, Dudu! Você tá vivo ainda, cara? E aí? E aí, garoto! E aí? Não deu. Oh, mano Morre, cara Que isso, véi Para, oh Para de fugir Oh, 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 oh Parou, parou, mano Eu preciso falar com você, véi Encontre Merle Aguenta aí que eu preciso fazer mais explosivo Não, aqui Putz, ok Eles estão roubando o carro? Ok Encontre Merle Será que eu posso sair explodindo geral? Ou é melhor não? É isso aqui? Obrigado, obrigado, obrigado Anta Pô, mano Eu tô indo a pé aqui Crítico o negócio Eu vou morrer Eu tô vindo a pé Crítico o negócio é do lado Mas os Os checkpoints vão mudando Tá ligado? Deixa eu pegar a tirolesa Vai Oh, que louco, véi Da hora Vejamos aqui Cadê? Por que que não foi automático o negócio, véi? Por que que eu dei a porrada Ao invés de dar um nocaute? Edenetes, estão mesmo determinados a nos enviar no bunker do jogo Bom, liberei o cara Agente, enviamos um helicóptero pra te pegar Então aguenta firme aí até ele chegar Sobreviva Use o morteiro Use o morteiro? Aceita, tá mandando reforços Ahm, aqui Não, mirei errado, véi Pô, uma parada é boa, véi Foge não, mano Meu Deus Para de mexer nisso, véi Para de mexer Os caras tão do lado Os caras tão do lado Alanta Caraca, o bicho não saia do negócio, véi Se você dá o comando Ele vai até o fim, tá ligado? Ah, mano O jogo Por que isso, véi? Você tá colocando A parada Opa, tô atirando em mim Não, peraí Deixa eu terminar toda a minha ação Porque, tipo Eu prefiro morrer e usar o morteiro Do que não usar Ah, pelo amor de Deus, véi Agente, enviamos um helicóptero pra te pegar Então aguenta firme aí até ele chegar Cadê os trouxa? Mais endenetes vão chegar Morre, véi Oh, tem um cara aqui embaixo, véi Tinha um cara ali embaixo Vai logo, mano Trouxa Trouxa Morra Mas os caras dão trabalho, hein Por que que o bastão dele saiu voando, véi? Isso, em fileira Vem na minha frente Seus trouxas Tem que ver que a minha arma não tem alcance, né? Alguém podia usar, né? O morteiro Ao invés de ficar só eu podendo usar Vixi, sem munição, véi Trouxa Quem tá atirando? Trouxa Ok Beleza, mano Cadê o helicóptero? Vem logo, véi Morreu Vem helicóptero Aí Mano, e aí Não vai partir, não? Putz, que anta, véi Vem, idiota Vamos, mano Caraca, eu tô sem munição, véi Pô, foi louco isso aqui Agora você sabe contra o que lutamos Eles estão levando as pessoas contra a vontade de a gente Sei que tá procurando pela sua amiga Mas Fallout é só uma parte de uma comunidade inteira que precisa de ajuda Quando estivermos fortes, vamos libertar todos os prisioneiros É uma promessa Vai dar ruim, né? Certeza que vai aparecer alguém pra tentar matar a gente aqui Tá muito calmo pra ser verdade Dá pra estourar o vidro Ok Apenas verificando mesmo Show Haha Boa, moleque Foi da hora essa missão Destrua veículos Do John Missão nova liberada Não é pra fazer isso agora, né? Pô, mas foi muito show de bola, véi Muito show de bola Pô, curti bastante Curti bastante a missão Putz, eu não tenho munição, né? Isso, vai dar soco no negócio mesmo Será que alguém atingiu o piloto? Acho que não Ah, agora já era, véi Aí sim, show de bola Galera, eu vou fazer o seguinte Vamos encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Obrigado pela atenção de todos Que isso, véi? Se puderem deixar um gostei e compartilhar Eu agradeço Lives no Mixer Toda segunda, quarta e sexta à noite Mixer.com Barra BRKSEDU Não se esqueçam aí novamente Deixar um gostei e compartilhar o vídeo Confira o meu outro canal Youtube.com Barra Pequeno Sapeca Ativem notificações de vídeos novos do canal Clicando no sininho Fanpage facebook.com Barra BRKSEDU Twitter e Instagram São BRKSEDU E vejamos o que tem aqui Anotação de caçador Todo santo dia Esse primo feio do letreiro de Hollywood Fica pairando atrás de mim Nunca fui muito de armas pesadas Mas puta que pariu Não tive escolha A não ser economizar meus dólares Pra arranjar um belo RPG Pra me livrar daquela coisa Vou dar um belo sorriso Enquanto ele estiver queimando E sussurrar Não Show de bola É Vamos ver se a gente Em breve Destrói o letreiro Matamos junto galera Obrigado pela atenção de todos Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou